Mas, por exemplo, um que eu peguei, que eu não posso, é até chato falar, porque já morreu, o Rômulo Arantes. O Rômulo. É ruim falar, né? É. Ele já, né? Mas foi bom ficar com ele? Foi. A gente ficou junto, acho que uns seis meses, um ano. Mas chegou a se apaixonar por alguém? Ai, o Rômulo, eu me apaixonei. Apaixonei porque ele, a primeira pessoa que eu andei de avião foi com ele. Vocês tiveram uma história, então. É, ele me ensinou a me vestir, que eu não sabia me vestir. Ou eu botava saia curta, os gêmeos na bandeja, era tudo muito over. Entendi. Então, ele sempre falava, Luísa, você tem que equilibrar. Se você tiver com as pernas de fora, não usa decote. E que pernas, né? É. Palmitos, né?